Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili Vamos assistir aqui um vídeo do AnimaLex, que é a parte 2 daquele torneio de animadores do Xanime vs o Nerd Eu vi que vocês falaram que tem um desses combates aí que a gente ainda não assistiu aqui no canal Então em breve eu vou assistir esse que tá faltando Mas antes de começar esse aqui, já desce aí, já clica para se inscrever porque são os inscritos mais fodas Deixa aquele likezinho agora no comecinho do vídeo E vamos começar em 3, 2 e 1 Vamos ver a parte 2 Na luta anterior Colou porra daria Eita O Nerd tomou um soco na cara, colocou a coroa na mão, tipo um soco inglês Ai Rapaz Vai dar treta essa parte 2, hein Vamos ver o que vai rolar agora Eita Porrada Nossa Olha, chega a sair do outro lado Ai Que isso, o Nerd tá como? Daquele jeitão Ganhou, será? Não, é lógico que não Que? Ficou vermelho agora Cada vez que ele muda de cor e fica mais forte Ficou rosa agora Eita O Felipe Nerd Rancou a cabeça do Tio Nimi Rancou a cabeça dele longe O corpo tá procurando agora O Nerd ganhou É isso Que da hora, que da hora E aí, o que vocês acharam desse combate? Fala aí nos comentários E fala também quem vocês acham que poderia entrar num duelo assim Vai que ele pega alguma sugestão dos comentários aqui do vídeo Eu acho que poderia ter a briga eu versus o Duke Imagina Que da hora O meu personagem lá do segundo canal Versus o Duke lá do canal dele Seria muito legal Já fica aí a dica pro Animal X Eu acharia muito da hora se fizesse Então é isso galera Se vocês quiserem mais vídeos assim Mais vídeos do Animal X Deixa o like pra eu saber E comenta aí embaixo também outros vídeos que vocês querem Que eu assista aqui no canal Passa agora lá no meu segundo canal Que tá saindo vídeo de animação direto lá Inclusive eu vou voltar a fazer animações dos inscritos Então se inscreve lá Primeiro link na descrição Clica no vídeo aparecendo aqui na tela E eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau